Na profissão errada, na profissão errada, para mudar já será tarde. Para mudar já será tarde, a coisa que eu mais gostava era um dia de ser padre. O dinheiro não lhe falta, ensaia na sacristia, o altar pregar a malta e o filhão da rainha e Maria. O manheiro também cria, o manheiro também cria, ele é da profissão. Sempre por mim, escrever essa profissão, há total de pecado ao dia, eu escolhi o sermão. O dinheiro se eu fosse padre, eu vou usar o sermão, nunca falava a verdade e a padre pedia o perdão. Sem empregado nem patrão, sem empregado nem sou patrão, e sei aquilo que calhar. Sei aquilo que calhar, há-te a fazer a fotografia e a concertina a tocar. A igreja é um cubete, a igreja é um cubete, e o altar é um balcão. E o altar é um balcão, porque há noção e pregar, e o padre é aquele patrão. Lá me toca a ver contínio, a de molas se calhar, e duas de molas para o salto, e quatro para quem vai tocar. Eu vou-te baixar a voz, vou-te viver meu amigo, eu vou-te baixar a voz. Eu vou-te baixar a voz, olha que a igreja é amigo, somos todos nós. Eu gostei da tua voz, eu gostei da tua voz, tenho a primeira comunhão. Tenho a primeira comunhão, sou católico como tu, 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 Eu pergunto para onde vais, eu pergunto para onde vais, mas és outra religião, não te esqueces que são vivais. Onde vais, eu falo mais, que vem de mal a melhor e que tuas reinas são iguais, oh, qual é o Senhor pior? Isto o dia que tenho, que foi que meu pai me deu-me, tenho seguido outra, era que está o soltinho. Nós temos de guiobas, nós temos de guiobas, que não vi mostrar os dentes, que não vi mostrar os dentes, que não vi mostrar os dentes, olhando tanto desreçando, enviar os caminhentos. Para ter-me dois parentes, para ter-me dois parentes, escuta-me um alheiro. Escuta o alheiro, que é o Messias do Jeová, ai, se te acanar-me. Em casa eu sou cristão, em casa eu sou cristão, em casa eu sou cristão, e cristã é mulher. Em casa eu sou cristão, em casa eu sou cristã, em casa eu sou cristã. E entre o homem e a mulher, e entre o homem e a mulher, e a música desgarrada. A música desgarrada, cada um dá o que querem, e toda a gente não me escondar. O que é ele a fazer à porta, e o cobrinho interbeixa, e não apenas uma vez, que é o direito de igreja. O homem é filho da terra, a mãe é filho da terra, e a mulher também é neta. A mulher também é neta, o homem não me vê sozinho, Deus que lhe fez ter essa oferta. A mulher também é neta, o homem não me vê sozinho, Deus que lhe fez ter essa oferta. A mulher também é neta, o homem não me vê sozinho, Deus que lhe fez ter essa oferta. A mulher também é neta, o homem não me vê sozinho, Deus que lhe fez ter essa oferta. Eu sou o tipo inteligente, eu sou o tipo inteligente, tabuquênticas de arroz, tabuquênticas de arroz, Olha bem, amigo, olha aí, meu Deus é igual para todos, e entre magros e gordos, e entre magros e gordos, E dar o corpo ao castigo, o que é igual para todos, e eu não concordo contigo, Se não há da religião, e não quero aqui falar mal, e seja o Deus que seja bom, e Deus esteve o nome é igual. Quem pensa assim, pensa mal, quem pensa assim, pensa mal, é eu, aí, dirá o teu inteiro. Eu, aí, dirá o teu inteiro, olha-os à mão a Deus, uns a pé e a mão do zero. E eu, o mundo, o mundo, o mundo tem medo, o mundo, o mundo tem medo, o mundo, o mundo, o seu filho em mim, Tu amas do Deus, o meu Deus, o mundo, o povo, o meu Deus, o seu filho em mim, E eu, de verdadeiro, a religião feita aqui eu a toar, e eu diz que era cristão, e na alma foi religião lá. Quem ama a Deus por amor, quem ama a Deus por amor, Agora um dia terá recompensa, e a terá recompensa, isso é filho de humildade, e também de obediência. E eu tenho inclusão, e eu tenho inclusão, que é o vital e afetito, por eu querer-te falar de um tema, e eu julgo quer ouvir, fazer uma brincadeira, e se você começa, ouvintas, pois resolve-se a solução, Não ofendamos a Deus, não ofendamos a Deus, porque Ele não pode pôr mais. Ele não pode pôr mais, sem palavras mas com atos, já nos tem dado sinais. Nós somos bem iguais, nós somos bem iguais, e podeis acreditar quantos que não acreditam. E acabo até por falarem, e na hora da solução viram-se demonstrar. Isso tantas vezes acontece, deixaram de o amar. Isso tantas vezes acontece, fartam de o chamar, mas ele na hora não aparece. Tu és um bom topador, tu és um bom topador, aceita esta piadinha, não és amigo deles de cantadores, E só é comigo do conchadinha. E o banheiro adivinha, e o banheiro adivinha, Tocador na brincadeira, ele é amigo do conchadinha, e amigo do sonho. E aí Amém.